Só com o bot. Tem uns ali que tem nome, tipo, Leandro. Né, Patrick. É nome de pessoa. Mas será que é pessoa mesmo? Aí que fica a pergunta no ar, né? Não sei. Tem nome. O cara pode ter botado num bot com o nome de pessoa. Nossa, vou conseguir escolher pela primeira vez. Esse é o que tem, ele já travou tudo. Bom, aqui é os personagens bem restritos, então. Bom, aqui é os personagens bem restritos, então. Ó, Maestrulli. Maestrulli é um bom nome de um... De uma pessoa agora. Será que é pessoa? Ou será que é um bot? Então, não sei. Pela fundamentação, parece bot. Tá indo muito certinho. Um lugar específico. Mas... Não sei. É o Sancho Viedo. Se ele pode, você pode. Não pode. Os personagens se abençam. Eles levam direto para o meu ator. Não, não sei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu quero pegar, eu quero... Melquid aqui. Gravelando. Reloadando. 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 Scanando a área. Reloadando. Abre o fio. A área. Eu sou um assassino pra caralho. Eu tô ouvindo alguém chegando, parece. Não tenho certeza, pareceu alguém chegando. Scanando a área. Gravelando. Shield battery here. Phoenix kit here. Scanning the area. Esse cara não sabe não tá certo. Abre o que? O que? Abre o que? Abre o que? O que? Abre o que? Eu vou me ajudar Reloadando 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 Eu estou morto Caralho, o cara não morreu Ah, adoro, adoro Estou mexendo ali Caralho, mexeu no R Esse cara tinha morrido Eu acho que era player aquele ali Um pouquinho melhor Sei lá, agora não entendi nada Será que tudo que eu joguei era player então? E esse era um pouquinho, os caras eram um pouquinho melhor Sabiam jogar mais Aqui está meio travado ainda o jogo aqui no É divertido o jogo É divertido o jogo Ah, é um joguei divertido Vou jogar mais Não vou poder mais Não vou poder mais Não é sequencial Só um pouquinho Vou jogar mais um pouquinho Pau Pode funcionar, esse aqui é o Ah, é um apetitivo Não, é um apetitivo